Música Fala Fiel, bom dia, boa tarde e boa noite pra você que nos acompanha olheiro na área de novo Hoje estou aqui mais uma vez pra nossa disputa, pro nosso game quiz, nosso super campeonato, nossa super competição Com as feras, os craques do Esporte Clube Corinthians Paulista, pra ver quem sabe mais, quem conhece mais, quem lembra mais da história do Corinthians Ou simplesmente quem tem um chute melhor, por que não dizer, né? Pra hoje, pra nossa disputa, já estamos ali com o lado fechado da tabela, oitavas de final já resolvido ali, daquele lado esquerdo Hoje vamos iniciar aqui a nossa tabela do lado direito, com um baita de um clássico, com dois gigantes, como eu brinquei com o Pedrão também O Cauê mais gigante, literalmente, do que a Gabi, mas a Gabi pulou na piscina gigante também Quero dar o meu boa noite, meu salve, o meu... Sejam bem-vindos pra vocês, Cauê e Gabi, sejam muito bem-vindos ao canal do Ereiro Prazer recebê-los, bora pra competição? É nó, bora Salve, salve, rapaziada, vamos pra cima, joguinho hoje, acho que a gente vai ganhar, hein? Olha lá, olha a pressão, pressão, gosta sim, pressão Bora, porque você é representante da natação aí, já tem um representante do basquete, falta um representante da natação e mulher Porque só tem homem nessa disputa aí, falta uma mulher Verdade, vamos ver, pelo jeito vai ser bom hoje, vai ser quente a disputa Então, você que tá nos assistindo, já prepara as suas respostas aí Claro, também, já se inscreve aqui no canal pra acompanhar toda a nossa competição A gente tá indo aí pra metade, da segunda metade da competição, das oitavas no final do caso Mas tem muita coisa pra rolar ainda Deixa o sininho ativado aí, se inscreve pra ficar por dentro de tudo E claro, também, deixa o like pra essas duas feras aqui hoje, disputa de gigantes Basquete e natação, Corinthians, basquete e Corinthians natação Muito bem representados, obviamente Então, bora lá, sem enrolação, que eu quero ver sangue, eu quero ver disputa Vocês estão preparados? Como eu brinco sempre aqui É sangue no ouro, é tapa na orelha, é o jogo da vida Bora lá? Põe o pé na cara, chega assim já É isso aí, então, bora lá já, soltar a primeira pergunta Tá na tela aí pra vocês, pergunta clássica Qual foi o primeiro jogo? Jogo oficial realizado na Neoquímica Arena agora Arena Corinthians em Itaquera Alternativa A, Corinthians e Palmeiras Alternativa B, Corinthians e Fluminense Alternativa C, Corinthians e Figueirense Alternativa D, Brasil e Croácia Ou alternativa E, Corinthians e São Paulo Lembrando, jogo oficial Essa eu sei, hein Ó lá, já começou a jogar, é psicológico esse jogo aí Ô Cauê Esse negócio de eu sei aí, eu não sei não Vamos ver, vamos ver Eu sei, eu me lembro E aí, vocês têm a resposta? Beleza, beleza Vocês têm a resposta? Então, posso chamar? Pode, pode chamar Então, vamos lá É um, é dois, é três e foi Dá pra ver a minha? Alternativa D da Gabi e alternativa A do Cauê Nossa Pra Gabi, Brasil e Croácia Pro Cauê, Corinthians e Palmeiras E você de casa Você se lembra do primeiro jogo oficial da Arena Corinthians, no caso? Eu me lembro e estão ambos errados Como assim? Tá errado Primeiro jogo na nossa casa, Gloriosa e Itaquera Foi Corinthians e Figueirense Infelizmente, não vamos falar do placar Deixa isso pra lá Tô louco Mas não foi Pois é, ela Eu vou ver isso aí Não tô confiante Tava muito confiante na minha resposta Pois é, produção Um abraço pra minha produção Que tá aí comigo nas perguntas também Tá certo Não duvide da minha produção, Gabi Não duvide Então, tá aí Começamos por enquanto 0x0 Mas vamos lá Tem muita coisa ainda Vamos pra segunda pergunta já Na tela pra vocês Segunda pergunta A minha produção também chutou o balde nessa alternativa aí, né? Essa daí Leiam bem com atenção a pergunta Pra não falar que eu tô sacaneando vocês depois O brasileiro de vôlei masculino possui Quero ver a resposta Sem enrolação Vocês já tem? Não, calma aí Tem que pensar Eu tô na dúvida Vai Bora lá Vou chamar então a resposta Vai Na lata Pode chamar É um, é dois, é três E foi Alternativa B do Cauê Cinco medalhas Sendo dois ouros e três pratas E a alternativa A da Gabi Três medalhas Três ouros e três pratas Gosta assim Eu adoro quando vê resposta diferente de vocês Cês não tem noção Eu acho muito legal Vou chamar na tela a resposta Atenção Resposta A Ai, é Cinco medalhas Nossa, mano Sendo três ouros e três pratas Eu sabia da três praticamente Não sabia o ouro Faltou um Faltou um ourinho pra você Caraca, velho Calma lá, pergunta 2 essa, 1 a 0, natação sai na frente, cabia 1 a 0. Calma aí, calma aí, como é que minha folha caiu? É emoção. Nossa, véi do céu, que vacilo. Então, calma, calma que tá começando, ó, 1 a 0 por enquanto, duas perguntinhas só, vamos pra terceira, tem jogo demais ainda, já tá na tela já pra vocês. Terceira pergunta, essa daí pra mudar totalmente o nosso rumo aqui da discussão. Qual o menor país do mundo? Alternativa A, Rússia, alternativa B, Vaticano, alternativa C, Japão, D, Índia ou alternativa E, China. Pra não falar que a gente só fala de Corinthians aqui, mas vou falar que a nossa torcida é maior do que um país, quem dirá dos menores países, né, então? Vai pela lógica, né, então? E aí, vocês eram assíduos das aulas de Geografia, Ensino Médio? Eu era, pô, eu era. Eu também, cara. E aí, já tem a resposta? Vou chamar. Já. É 1, é 2, é 3, foi. Alternativa B para ambos, claro que estão certos. Vaticano, reconhecidamente como um pai, ó, pra quem fala que... Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Pra quem fala que Corinthians não é cultura, é muita cultura. Estamos aqui, pra você que não sabia, Vaticano reconhecidamente é um país e é o menor do mundo. Portanto, 2x1, 3 perguntas, vamos pra quarta, hein? Tá afunilando, tem que correr atrás, Cauê, senão, bora lá. Quarta pergunta... Vou chegar, vou chegar, agora eu vou empatar e virar. Ah, ué? Gosto de... Tô parecendo o Thiago Leifert, que eu gosto de fogo no parquinho aqui. Fogo no parquinho! Quarta pergunta, então, na tela pra vocês. Essa é boa também, essa é clássica. Abraço pro pessoal do futsal que tá participando com a gente aqui na competição. Em que ano foi conquistado o inédito título da Liga Nacional de Futsal pelo Corinthians? Alternativa A, 2010. Alternativa B, 2016. Alternativa C, 2012. Alternativa D, 2015. Ou alternativa E, 2008. Careca e Davis, que estão com a gente na competição, os dois foram campeões da Liga Nacional com o Corinthians. Olha, então, ó, já foi uma boa dica. Dois craques, as duas feras, estavam lá. Ah, é boa dica, é boa dica pra quem chegou lá faz tempo, né? Pra quem chegou lá esse ano, não é boa dica. Não, mas como assim? É histórico, Cauê. Não é assim, não. Tá, eu vou... É uma boa dica aí, vai. Eu vou pela lógica. Ai, meu Deus. Quarta pergunta, hein? Vamos ter jogo decidido já? Vamos ver. Vou chamar a resposta, então, Gabi. Ai, puxa, vai. Vou chamar, então. Um, dois, três, foi. Minha mãe, mando. Ai, Cauê! Vai, 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 vai. Eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada, eu não vi nada. Um, dois, três, foi. Vai, Cauê! Alternativa D pro Cauê, 2015. E a alternativa B pra Gabi, 2016. Essa é pra botar fogo no parquinho mesmo. Se eu errar, que me perdoem, meus amigos do Futsal. Vou dizer uma coisa, um dos dois acertou. Ai, meu Deus do céu. Alerta de spoiler. Ah, mano. Vamos, então. Pelo amor de Deus. Eu acho que fui eu, né? Ufa. Tô até suando, meu Deus. Vamos, então. Dois a um pra Gabi. Dois a um natação contra basquete. Vamos pra resposta, então. Tá na tela. Resposta B. Dois mil... Já era, já era. Pelo amor de Deus, velho. O ano da conquista, da libertação do Futsal foi 2016, nossa liga nacional. Nossa senhora, mano. Por pouco, por muito pouco aí. Mas calma, vamos pra última. Vamos pra última pergunta. Pra melhorar a situação. Por um ano, por um ano. Mas é igual ela falou, ela tem amigo no Futsal. Eu não tenho amigo no Futsal. Ah, não, não, não. Não é assim, não. Não é amigo, não. É colega. As perguntas já foram excluídas das suas modalidades. Já, natação e basquete não tem nada. Ó, o Futsal já tá mal, porque ele errou do vôlei, ele errou do Futsal. Ó, tipo, tem uma combinação ali, ó, bola. Tá queimando o seu filme, hein. Tá bom, ele tá falando que eu errei, né, cara. Tá queimando o seu filme. Fogo no parquinho. Vai, vamos lá. Vamos pra próxima. Por enquanto, então, 3x1 pra Gabi. Disparou na frente. Mas tem a quinta. Tem a quinta e última pergunta. Vamos ver como vai encerrar a nossa... Tá na tela. Quinta e última pergunta. Essa é clássica também. Ó, Cal, essa daí é mais pra você. Vou falar, vou falar. Não, não é pra mim. Não, é mais pra... Basquete e joga no ginásio. Você treina na quadra. Vocês estão lá. É a área de vocês, ó. Em que ano foi inaugurado? Em que ano foi inaugurado o ginásio? Ginásio poliesportivo Vlamir Marques. Icônico ginásio lá do Parque São Jorge. Alternativa A, 1910. Alternativa B, 1963. Alternativa C, 1990. D, 1975. Ou alternativa E, 1914. Saudades do Vlamir Marques lotado. Com sinalizador e tudo lá dentro. Mesmo que não posso. Bicho. Eu ouvi a história já, eu sabia. Eu vou. Já tô online aqui. Vai tá, vai tá on. Vai tá on, esquece. E aí, Gabi? Já tem também? Então, não sei. É um, é dois, é três. Foi... Alternativa C para ambos. Cauê e Gabi apostam em 1990. E você de casa, sabe quando foi inaugurado o nosso Vlamir Marques? Não foi em 1990, amigos. Foi em 1963. Alternativa B. Caramba, eu ia chutar B, ó. Mas, enfim. Temos um vencedor, então. Temos um... Aliás, uma vencedora. Uma vencedora. Uma vencedora. Placar final, 3x1. Gabi, natação, avança com o seu primeiro representante aí para as quartas de final. Parabéns, Gabi. Cauê, parabéns pela disputa também. Jogo muito bacana. Parabéns, foi bem equilibrado o jogo. Olha, me zoando ainda. Me zoando, foi equilibrado, tá? Entendi. Não foi aos 45, foi aos 35, vai, do segundo tempo. Não foi assim tão desequilibrado também, não. Não foi. Mas fica de boa, vai ter repescagem, já tá escalado. Quando a gente for fazer aí a nossa reorganização do campeonato, você já cola com a gente. Mas hoje, Gabi, meus parabéns. Já você quer mostrar também. Então eu vou guardar minhas plaquinhas já, então. Claro, já deixa no jeito já. Mas, Gabi, parabéns. Grande vencedora de hoje. Avança para as quartas de final. Eu prometo que eu vou fazer umas plaquinhas melhores. Tá, requisito básico. Se na próxima gravação tiver com as plaquinhas aí desse jeito, você vai perder por W.O. Eu vou desconectar você. Vai aguardar, então, quem vai enfrentar aí nas quartas de final. Mais pra frente, a gente tem a sequência do campeonato. Quero agradecer demais a presença da Gabi. E do Cauê também, que a gente se vê em breve. Muito obrigado por participarem com a gente. Valeu, valeu. Muito obrigado pelo convite aí. A brincadeira foi bacana. Parabéns aí, Gabi, pela vitória. Tem pescagem. Eu volto. Eu volto. Volto. É, obrigada. Obrigada pelo convite. É, seguimos na luta aí. A natação vai chegar na final. E vai ser a mulher que vai ganhar essa disputa. Isso aí, quero ver. Tá apoiado. Quero ver, então. Pra você acompanhar, então, o restante da nossa competição. Claro, não esqueça de se inscrever aqui pra seguir tudo que vai acontecer. E também, segue a gente nas redes sociais. Tá aqui embaixo, Roboleiro da Fiel. Instagram, Facebook, Twitter. Lá tem a nossa agenda. Lá tem o calendário. Lá tem a chave. Lá tem tudo. Segue a gente lá pra acompanhar. Valeu, Fiel, torcida que tá com a gente. Tamo junto. Muito obrigado. Gabi e o Cauê. Parabéns aí pela competição. Show de bola. Tamo junto. A gente se vê na próxima. E, claro, vai Corinthians, né? Vai Corinthians. Vai Corinthians. Vai Corinthians. Até a próxima. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.